Quando você vem, volta, volta, se revolta e se revolta Quando você vem, quando você se solta Quando você passa por mim, vai mostrando a sua raça E logo desperta um desejo de cantar chupinha Quando você sai, me cresce, vai na boca, vai, não, vai Seu coração me toca fundo, faz cantar meu violão Quando enfim você descansa e me convida a entrar na dança Que vai dar no final, no imenso carnaval Deixa eu te dar o amor de menina Deixa eu sonhar, você me alucina Vem me ajudar, samba direito Deixa eu voltar e abra no peito Quando você dá balanço nesse samba, você me chama Quando você me ama, o seu corpo se derrama Você só me segue nessa dança, no batuque, no calor, no tambor e todo Esse amor não vai caber em mim, não Quando você me ama, o seu corpo se derrama Quando você for tremor, na vida atora, leve uma lembrança Pois o amor é eterno, enquanto durar Sempre que você me ama, o seu corpo se derrama Sempre que você escutar o som do nosso tom do copo Você vai derramar o nosso amor, o nosso mar Vem me no Brasil, você vai derramar o nosso amor